André Lopes Filmagens ALF Cobertura de Eventos 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 Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo Estamos aqui na frente do clube, com a segurança, orientando o pessoal Já se encontra um número até satisfatório de pessoas querendo ver a banda, ver na festa Hoje estamos aguardando sem retoque, que é a graça do dia A polícia está aqui também para fazer a segurança, para não ter nenhuma confusão A polícia está aqui também para fazer a segurança, para não ter nenhuma confusão A polícia está aqui também para fazer a segurança, para não ter nenhuma confusão O meu coração O meu coração Eles vieram a gostar e beber, beber uma gelazinha, nem gostar Um abraço do sol e baixar o bem A polícia está aqui também para fazer a segurança, para não ter nenhuma confusão O que eu sou bom Vai precisar Vai precisar Vai precisar Vem! A polícia A polícia está aqui também para fazer a segurança, para não ter nenhuma confusão A polícia está aqui também para fazer a segurança O que é que o talento não tem uma confusão A polícia está aqui também para fazer a segurança, para que a segurança E o sol, o sol, se não a chova do seu andar Não é mais, eu quero ser seu homem e você amar Amar, amar você, eu quero ser seu mal e me amada Não é mais, eu sou insegurança, não te amada Não é mais, eu quero ser seu amada Amar, amar você, eu quero ser seu mal e me amada Não é mais, eu sou insegurança, não te amada Não é mais, eu quero ser seu homem e você se amada Você não entra mais, alô, morreiro Tô ligando pra te avisar, acabo de ficar solteiro Ela não pode mais subir A proliferia de entrar A proliferia de entrar A proliferia de entrar A proliferia de entrar Amém. 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 Nosso amigo Gago, não perde uma festa, esse cara é meu grande amigo. Vamos aqui ao vivo, no clube, Chana Café, curtindo aquele arrocha gostoso, esse retoque vai entrar agora. Nosso amigo Rodrigo, esperando o show mais esperado aqui da noite, que é sem retoque com as ciganas, curtindo essa festa maravilhosa, ao vivo e a cobertura do evento, tudo de bom pra você. E minha amiga aqui, Erika, ficou sensando com o pé, ela tá meio constrangida, mas ela tá curtindo nosso site Alphim Cobertura de Eventos. Mandou um alô pro nosso site, que é uma linchada da região da cidade, com todas as histórias, todos os eventos, com fotos, vídeos. Agradecer, nosso amigo Roberto da Coté Rural. O pessoal arranjando até o chão. Essa morena, essa morena é show de bola. É um tal, mas é legal pra quando a gente tá sem retoque, ela vai dançar. É muita paixão, ao vivo e a coro. Curtindo aquele arrocha gostoso, esperando o show mais esperado aqui, ao vivo. Ao vivo e a coro. Mandar aquele alô pro nosso site, Alphim Cobertura de Eventos. A gente tá se divertindo, dançando ao som, ao vivo. A gente tá se divertindo, o Cana Café atendeu. Diretamente de Pera de Santana, para todo o Brasil, e dessa vez, é a vez do Cana Café. Com vocês, se retoque. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez, é a vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez do Cana Café. A gente tá se divertindo, e dessa vez do Cana Café. Você é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Eu quero ver você se derreter em minhas mãos A dor fica grande em você Só imaginando que posso ver depois Os dois chamam de uma honra Faz tempo que estive essa conta de louco E eu vejo o rosto querendo a boca E eu te pego a sair Não posso imaginar você longe de mim Por isso eu vou lhe ver A nossa amizade que se transformou Inesperadamente E tá feliz aí, tá feliz aí Você Você é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Você é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Eu quero ver você se derreter em minhas mãos Oh, quem não fez não se tirou Sim, mano Onde sim é bom E aqui te roubando sem querer A dor fica grande em você Só imaginando que posso ver depois Você é meu sorvete, é minha tentação Você é meu sorvete, é meu sorvete, é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Você é meu sorvete, é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Você é meu sorvete, é meu sorvete, é meu sorvete Consigo já nascer o meu sorvete, é minha tentação Você é meu sorvete, é minha tentação Você é meu sorvete, é minha tentação Consigo já nascer o meu coração Eu quero ver você se derreter em minhas mãos Vou ter uma paixona, vou ter uma paixona aqui Vamos lá Eu vivo quando olho pra você E não sinto nada Eu vivo quando olho pra você E falo que nada foi liberado Na verdade eu quero saber Se faz parte de vocês quando eu vou mais Eu não quero me achar Você também não quer mais me dizer este amor E a rama canta, lembra? 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 E já me esquece Eu pra você era tão natural E não me achar E não me achar E não me achar E não me achar Como é que é? Como é que é? Eu não me achar E diz que é verdade Que eu vejo que é redigo Olha no meus olhos e me esqueçou O riso seu E não me esqueceu Você até teitou Mas seu coração batido E não me achar E não me achar E não me achar Que eu pra você já sou passado E não me amas do seu lado Eu vou Finge que é verdade que eu fiz o teu pedido Olha nos meus olhos e me diz Fiquei vontade de me deixar na minha boca É um desejo, é paixão, é um coração Finge que é verdade que eu fiz o teu pedido Olha nos meus olhos e me diz que só me esqueceu E não me esqueceu, você até pegou Mas seu coração batida, fonge a juventude Fiquei vontade de me deixar na minha boca 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 Música 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 André Lopes Filmagens ALF Cobertura de Eventos